O que é você? Fiel, neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Porque és divino, de adoração total. Porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste, deste, tudo, tudo por mim. Quero ser fiel. Neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Porque és divino, de adoração total. Porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste, deste, tudo, tudo por mim. O que és divino, de adoração total. O que és divino, de adoração total. O que és divino, de adoração total. Cada vez que eu abri a minha boca. Cada vez que eu olhar na direção de alguém. Cada vez que eu olhar na direção de alguém. Cada vez que eu olhar na direção de alguém. Cada vez que eu olhar na direção de alguém. Eu chegar em algum lugar. Seja a tua voz. Seja os teus olhos. Seja os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silício eu doar a outra face Seja as tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor Eu quero te servir, eu quero te obedecer E ver-te a vontade, afetir-te a verdade Te honrar com a minha vida, em tudo te adorar Neste caminho, amado Jesus Este é o meu querer Cada vez que eu tocar num rosto em pranto Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silício eu doar a outra face Seja as tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver tua vontade, afetir-te a verdade Te honrar com a minha vida, em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Eu quero te servir, eu quero te servir Eu quero te obedecer Este é o meu querer Muito bom dia Uma vez mais juntos por este e-mail Mas queremos que mesmo nesses momentos Possamos refletir Nas coisas boas da palavra de Deus Dia 19 de março Celebra-se em Portugal o dia do pai Então queria refletir sobre Pais e filhos Esse relacionamento Às vezes tão complicado Às vezes tão conflituoso Devido ao chamado conflito geracional Ao conflito de gerações Queria pensar Que dia 19 é dia de homenagear aos pais Mas eu queria pensar que Nós temos muitos desafios na vida E talvez um dos maiores é ser pai Pelo menos eu diria isso pra mim mesmo Porque a face que é muito elevada Porque Deus é pai E é um pai perfeito E somos desafiados a sermos perfeitos Como é o nosso pai celeste Perfeição no amor Na graça Na sua justiça Na sua bondade Na sua santidade Nós pais humanos De uma humanidade caída Precisamos muito mesmo Da graça de Jesus Pra sermos bons pais E cada vez mais Tem sido um desafio Sermos pais Ainda mais nos tempos que correm Ser um pai Numa época em que os valores da família Estão a ser questionados Estão tão embaixo Como ser um pai provedor Em tempos de crise econômica Ou como ser pai Que orienta Em dias em que tudo evolui Tão rapidamente Parece que aquilo que Nós sabemos Pensamos que sabemos Já se tornou obsoleto Pelo menos do ponto de vista técnico Como ser pai Quando nós temos valores Tradicionais Que são considerados Fora de moda Pela nova geração Deus Ao longo da história Sempre trabalhou com gerações E isso nós vemos Porque a Bíblia Está cheia De genealogia Fulano Gerou Beltrano Que gerou ciclano E assim por diante Fulano Que era filho de Beltrano Que era filho de ciclano Ou na ordem descendente Ou na ordem ascendente Você tem genealogias Dando importância A pertença a uma família A um pai de família Os nomes Aparecem o nome Do cabeça da família Que é um pai A sociedade evidentemente Naquela época Era patriarcal E era muito importante Esta linhagem Deus sempre tratou Com gerações E nós vemos isso Quando da formação Do próprio povo de Deus Lá em Deuteronômio capítulo 6 Quando ele fala Sobre os mandamentos Quando diz lá No versículo 2 Para que temas Ao Senhor Teu Deus E guardes Todos os teus estatutos E mandamentos Que eu te ordeno Tu e teus filhos E o filho de teu filho Todos os dias Da tua vida Tu O teu filho E o filho de teu filho Ou seja Trata de gerações Primeira geração Segunda geração Terceira geração Pai, filho, neto E assim por diante É interessante Que o versículo 6 e 7 Depois de falar Que Deus É o único Senhor E que devemos Amá-lo De todo o coração Alma e força E diz assim Estas palavras Que hoje te ordeno Estarão no teu coração Isso é muito importante É preciso que o pai É preciso que o pai Tenha a palavra De Deus no coração É importante que o pai Ame a Deus De todo o coração E que tenha Deus Como seu único Senhor Mas o versículo 7 Diz assim Tu as inculcará A teus filhos E delas falarás Isso se sobrepõe Isso se sobrepõe Ao tempo que se tem Para estar presente Na vida dos filhos Não dá para vê-los De manhã dormindo E depois de noite dormindo Eu preciso ter tempo Eu sei que isso é muito difícil Mas este é um privilégio Que pode ter o seu preço a pagar Talvez o preço a pagar Seja ter menos ganância Menos ambição E privilegiar os relacionamentos Diz Inculcarás a teus filhos Delas falarás Assentado em tua casa Não é assentado Todos assistindo televisão Mas é interagindo Andando pelo caminho Como é importante isso Esse convívio Ao deitarte Ao levantarte Isso é muito importante Fazer devocional Com as crianças em casa Você que tem filhos pequenos Tem lá as edições Várias edições De histórias para crianças Histórias bíblicas Ilustradas Bíblia para crianças Então você pode fazer A leitura devocional Antes de dormir Ou logo de manhã Dependendo da dinâmica Da família É importante É importante tomar refeição juntos E orar E dar graças a Deus Pela refeição Essas coisas Criam memórias E memórias Agradáveis Eu por exemplo Ainda hoje Me lembro Que lá na quinta Do meu pai Eu sou o quarto filho Então todos os quatro filhos Sentavam-se em bancos Assim O maior O menor E eu era o último Então tinha um banquinho De elevação E ficava lá E o meu pai E a minha mãe Cada um Um do lado do outro Tinha uma grande bíblia Eu lembro que era bem grande Para mim que era pequeno Era grande E eles liam A bíblia Todos os dias Ao pequeno almoço Isso era muito importante Ficou na minha memória Nós não faltávamos A escola bíblica dominical Domingo era dia De ir para a igreja Hoje Parece que as pessoas Acordam de manhã E dizem assim Hoje será que apetece Ir para a igreja Eu não tinha disso Nós íamos para a igreja Fazia parte Da prioridade Da nossa agenda Meu pai podia dizer Com firmeza Eu e a minha casa Não serviremos Nós servimos Ao Senhor Então Isso é muito importante Nos valores Para a família Que nós passamos hoje Que você Que é pai Que está assistindo Tem que Passar Hoje Fiquemos com isso Eu quero que o seu filho Tenha boas memórias Como a que o escritor De provérbios Descreve em provérbios Capítulo 4 Diz Ouvi filhos A instrução do pai Estai atento Para conhecer Diz o entendimento Porque vos dou Boa doutrina Não deixeis o meu ensino Quando eu era filho Em companhia De meu pai Terro e único Diante De minha mãe Então ele me ensinava E me dizia Retenha o teu coração As minhas palavras Guarda os meus mandamentos E vive Veja aqui Ele está Lembrando-se Quando ele era pequeno Quando eu era Filho Em companhia De meu pai Terro e único Diante de minha mãe Estava a lembrar-se aqui De quando ele era Pequenino E o pai O ensinava Ele estava ali Naquela família Crescendo Com os princípios Da palavra de Deus Guarda os meus mandamentos E vive É o que ela lhe ouvia Nós temos Esse tempo Para estar com os nossos filhos E ensinar A palavra de Deus Diz assim Guarda os mandamentos E vive Você já sabe O meu filho Então eu penso assim Que ser pai Não é fácil Como eu tenho ouvido As crianças não vêm Com o manual Bebês não vêm Com o manual Agora como é que Eu lido com uma coisa Que não tem manual Digamos que você recebe Qualquer coisa Um equipamento Sem manual Você liga E vê como é que funciona Vai interagindo Com aquele equipamento E criança é igual Nós temos que aprender A ler a criança E nem um filho É igual ao outro Eu já vi pais Dizendo assim Ah eu eduquei tudo igual E etc E olha Esse saiu bem Esse saiu mal Não Exatamente talvez O erro foi aí De não ver que Há diferenças Então Se não vem com o manual Eu tenho que aprender Por observação E por interação E isso significa Convívio Conhecer O filho que nós temos Saber dos seus potenciais Saber Das suas capacidades Incentivar E coisas assim Muito bem Mas se não vem com o manual Nós temos um grande manual Para a vida Que é a palavra de Deus Por isso É que diz Que você deve Inculcar Os ensinamentos A lei Aos filhos E ensinar No convívio Isso o tornará Sábio E diz Provérbios Capítulo 10 Um Que o filho Paz em tudo Filhos Obedecer Em tudo A vossos pais Isso é muito importante A obediência O filho Sábio Ouve a instrução Do pai Então Se você Quer demonstrar Sabedoria Vai Antes de tomar Uma decisão O que o pai Pensa a respeito Disso Qual é a opinião Do pai A respeito Disso Talvez Os seus colegas Os seus amigos Não tenham Mas Você é cristão Então Você deve Perguntar Para o seu pai O que o pai Pensa disso O pai Me apoia Nessa decisão Eu tenho A tua bênção Para caminhar Nessa direção Olha Estudar Uma segurança Não é Muito grande Não seja Sábio Aos teus próprios Olhos Como diz Provérbios Capítulo 3 Então Devemos Realmente A obediência Aos pais E procurar Honrá-los Com a nossa vida Eu queria terminar Falando Sobre Um relacionamento Perfeito Entre pai E filho Que é o relacionamento De Deus O pai Com Jesus Cristo O seu filho Unigênito Quando Jesus foi Batizado O pai Manifestou O quanto Se alegrava Ouviu-se Uma voz Vinda do céu Que dizia Lá em Marcos Capítulo 1 No verso 11 Que diz Então foi ouvida Uma voz dos céus E essa voz Dizia assim Tu és Meu filho Amado Em ti Me compraso Que bom Start Que bom Início Para o ministério De Jesus Saber-se Amado Pelo pai Uma coisa muito importante É que eu expresse Que amo Os meus filhos Meus filhos Têm que saber Que eu os amo E eu tenho que expressá-lo Verbalmente Abraçando Presenteando Valorizando Incentivando Encorajando E também Disciplinando Não nos deixando A própria sorte Porque a disciplina Também É uma expressão Do amor E os filhos Como é que alegram Os pais Como nós dissemos Pela obediência Sendo sábios Nem sempre a obediência Meus queridos É uma coisa fácil E não foi fácil Para Jesus Porque lembra Quando ele estava Orando no Getsemane Pai Se possível Passa de mim Este cálice Entretanto Não seja feita A minha vontade Mas a tua vontade E lá em Hebreus Capítulo 5 Versículo 8 Diz que Embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas Que sofreu E o versículo 9 Diz E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se O autor Da salvação eterna Para todos Os que lhe obedecem Jesus Ele obedeceu Ao pai E não foi fácil Mas ele expressou Seu amor ao pai E a sua confiança No projeto De salvação Do pai E por isso Ele se tornou O autor Da nossa salvação Então Obediência Nem sempre é fácil Mas a obediência É uma evidência Do amor Que temos Para com O nosso pai Que sabe O que é o melhor Para nós E o nosso pai celeste Sabe O que é o melhor Para nós E o nosso pai celeste Diz que nós devemos Obedecer Ao nosso pai Aqui na terra Então Que você Filho Seja alegria Para o seu pai E que você Pai Demonstre amor Para o seu filho Há exemplo Do pai eterno E há exemplo Do filho amado Do pai eterno Que é Jesus O nosso salvador Eu quero desejar A todos Que o dia 19 Seja celebrado Nessa perspectiva De que é dia do pai E que é um privilégio Sermos pai Mas também Uma grande responsabilidade Sermos pais E também Sermos filhos Que alegria Eu ter Esse sentido De que pertenço A uma família Que eu levo O nome do meu pai A quem eu devo Honra E obediência Que assim O projeto Que Deus tem Possa realmente Ser construído Por todos nós E esse é um projeto De compromisso Geracional E que eu tenho Esse compromisso De passar Os valores eternos Da palavra de Deus De geração Para geração Que Deus te abençoe Abençoe o seu domingo Que domingo seja Para você Um dia de celebração E de alegria E que o dia do pai Seja celebrado Com gratidão Num compromisso De um relacionamento Saudável Em família Entre pais E filhos Vamos orar Querido Deus e pai Muito obrigado Por Este privilégio Que é O senhor Permitir-nos Participar Da sua história Geração Após geração Ajuda-nos A nós pais Desempenharmos O papel Olhando para Os bons modelos Que nós podemos Encontrar Na tua palavra O bom modelo Que é o pai Perfeito Mas também Que como filhos Possamos A exemplo de Jesus Honrar e obedecer Ao nosso pai Que assim Ó Deus Geração Após geração O senhor Cumpra Seu plano Seu propósito Redentivo Através do teu povo Que é a sua igreja Ó Deus Estamos vivendo Dias difíceis Em que As famílias Estão sendo Questionadas Muitas delas Estão sendo Destruídas Não permita Que tal aconteça E não permita Que a paz E filhos Se degradiem Entre si Mas que tem Um relacionamento De amor E de honra E obediência De compromisso Com o senhor Ó Deus Abençoe cada pai Cada filho E cada família Ó Deus Ajudando-nos A exemplo De um pai perfeito E de um filho perfeito E abençoados Na sua graça Encontrarmos A sabedoria De um viver Em harmonia Dentro do teu plano E do teu propósito Abençoe cada família Abençoe cada pessoa Pedimos A tua direção Para esta semana Que está iniciada Em nome de Jesus Amém Em cada dia Senhor te buscar Cada momento Teu nome O meu pai Meu pensamento Que a ti Vou levar Tudo O Cristo Para ti A minha vida E tudo Que sou É teu Senhor Eu te dou Tudo Que tenho Talentos E paz São teu Senhor Tu estás Cada palavra Que eu venha A dizer Todas as coisas Que eu possa Fazer Sejam Repletas De glória Deu ser Tudo O Cristo Para ti De glória E Declare Lewis Sub naduck Podcast Secagér De glória Que no Ella É tu A CIDADE NO BRASIL